Então, eu peguei aqui um exemplo para vocês, os guinus. Quem é que conhece esse bicho, gente? Falem aqui no bate-papo, vocês já ouviram falar desse bicho? Já viram esse bicho? Já assistiram alguma coisa sobre esse bicho? Então, esses bichos aqui, tem duas espécies de guinus, né? Eles ocorrem na África, na região africana, nas savanas africanas, tá? E, naturalmente, pessoal, esses animais, eles se alimentam das gramíneas que ocorrem naquela região. Certo? Só que as gramíneas, elas não têm, elas não vivem o ano inteiro. Elas vivem apenas um tempo todo ano. Quando essas gramíneas, elas acabam na região africana, e eles também seguem aí as chuvas, né? A disponibilidade de água, eles começam a fazer a negração. Eles migram de uma região para a outra. Então, eles vão seguindo o fluxo das chuvas em busca da água e em busca também da alimentação, tá? Então, nesse meio do caminho, certo? As populações gigantescas de guinus, eles vão perdendo indivíduos por fome, por competição, por predação, tá? Quando os guinus, eles vão atravessando aqui o rio, um dos principais predadores dessas espécies são os jacarés, os grandes jacarés que ocorrem lá naquela, os crocodilos, os grandes crocodilos que ocorrem lá naquela região. Então, vários guinus, eles são predados por jacarés, tá? Várias espécies, elas são, elas acabam morrendo durante essa travessia. E isso aí, pessoal, não vai acabar com a população das espécies. Não, porque eles vão chegar, eles vão começar um novo ciclo reprodutivo e vão nascer novos animais, certo? Mas para garantir que essa população fique estável, isso tem que acontecer. Tem que ocorrer a morte, tem que ocorrer a diminuição para que ocorra, de novo, um acréscimo de indivíduos. E isso aí é que vai ocasionar a estabilidade nas populações, tá? E isso aqui ocorre no meio natural, tá, gente? E aqui para vocês, bom, falando aqui o exemplo, eu falei para vocês que eu ia falar do caso do mico-leão dourado, né? Falei aí dos guinus do meio natural, agora eu vou falar um pouquinho do mico-leão dourado. Certo? Essa espécie, pessoal, como eu já falei para vocês, ela chegou a ter pouquíssimos exemplares na Mata Atlântica, certo? E o principal causador dessa diminuição foi o ser humano, foi o homem, certo? Porque foram os seres humanos que ocasionaram a degradação ambiental da Mata Atlântica, né? E como a gente vem acompanhando atualmente nas mídias, essa degradação está aumentando. A gente já tem um contingente muito pequeno de Mata Atlântica e agora ele está sendo mais devastado ainda. Então, a gente pode perder muitas espécies que já tem poucos indivíduos na natureza, tá? Então, eu separei algumas coisinhas aqui para vocês, tá? Olha só, essa espécie, nós temos aí, olha, quatro espécies de micos, tá? E o mico-leão dourado é uma das que foi mais, das que se encontra mais ameaçadas, tá? Ela saiu da categoria de criticamente em perigo de extinção para em perigo de extinção, segundo a UCN, tá? Então, atualmente, ela é considerada em perigo de extinção, mas ela já foi considerada criticamente em perigo de extinção, tá? Em 1974, a primeira reserva biológica foi criada, que foi a Rebio de Poço das Antas, tá? No Rio de Janeiro, em Silva Jardim. E olha só, gente, em 74, ela abrigava apenas 200 espécimes de mico-leão, certo? E aí, o que foi que aconteceu? Como a gente, os pesquisadores começaram a ver que se não fosse feito nada, a gente ia perder esses animais, a gente ia perder essa espécie, então, estudiosos aí, brasileiros e estrangeiros, eles se juntaram e começaram uma grande ação para a conservação dessa espécie, para o manejo dessa espécie, tá? Foram realizadas, então, diversas ações de defesa da espécie, e em 2001, nasceu o milésimo mico-leão dourado na natureza. Olha aí, de 74 até 2001, a gente tem mil exemplares na natureza, tá? Então, foi um crescimento óbvio, que o ideal seria que tivessem muito mais espécimes na natureza dessa espécie. Mas a gente já tinha, então, mil animais na natureza, certo? Em 2002, com o esforço, né, desses pesquisadores para o manejo e a conservação dessa espécie, o governo, então, ele aumentou o status de proteção da Mata Atlântica, criando a área de proteção ambiental da bacia do Rio São João, para a proteção do mico-leão dourado, e essa área tem 150 mil hectares, certo? O plano é que, até 2025, essas populações atinjam um contingente mínimo de 2 mil animais vivendo livremente, em 25 mil hectares de florestas conectadas e desprotegidas, tá? Mas esse plano aqui, ele já está ameaçado, porque a gente já tem aí uma degradação aumentada da Mata Atlântica no ano de 2020. Então, a gente tem que realmente cobrar dos nossos políticos que a preservação e a proteção da Mata Atlântica seja garantida, tá? No censo de 2014, olha só, bem recente, nós tínhamos aí, ó, 3.200 animais vivendo na natureza, tá? Então, se a gente conseguir manter o nível de preservação da Mata Atlântica, a gente vai conseguir reestabelecer essa espécie lá na Mata Atlântica, tá? E aí, vamos lá. Uma maneira de se alcançar o manejo sustentável de uma espécie, certo? Seja ele para controle ou para produção. O controle, pessoal, é a gente controlar o número de indivíduos de uma população, certo? Por exemplo, aí, uma população de capivadas que esteja muito grande, a gente vai fazer o manejo dela e controlar o número de espécies que tenha naquela população. E para a produção, é no caso do jacaré, a gente vai fazer o manejo para a gente produzir, certo? A gente vai criar, vai retirar para consumo e vai garantir que a espécie continue e possa ter sempre espécies, ela vai sempre se reproduzindo para que eu tenha sempre espécies para o meu consumo, certo? E aí, vamos lá. A remoção de parte da população do mesmo percentual da sua taxa de crescimento. Então, eu coloquei um gráficozinho para vocês aqui, olha só. Eu tenho uma população aí com 200 espécimes de capivara, certo? Como é que eu vou fazer? O que vai acontecer em um ano com essa população se eu não mexer nela? Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Eu vou ter um aumento dessa população, né? Vamos ter agora 240 espécimes. Então, eu tive, as capivaras se reproduziram, tá? Elas tiveram filhotes e aí eu tenho agora 240 espécimes. Ou seja, um aumento de 20% no número de espécimes da minha população, certo? Se eu não fizer nada, pessoal, essa curva aí é uma curva, vai ser uma curva exponencial. Ela vai crescer cada vez mais. E eu não vou mais conseguir controlar o número de indivíduos dessa população. E o que a gente faz no manejo de fauna? O que a gente faz para fazer esse controle? Vamos ver aqui. Olha aí. Eu tenho que retirar indivíduos dessa população para garantir que ela não se torne uma superpopulação. Uma população com muitos indivíduos. E que ela venha a ocasionar problemas aí para nós, seres humanos, tá? Então, o que a gente faz? Nós extraímos aí 40 espécimes dessa população. Nós extraímos aí 20% dessa população e garantimos, então, os 200 espécimes iniciais que a gente tinha, tá? Então, assim, é um dos métodos que a gente faz para trabalhar o manejo das populações, tá? Então, quanto maior for a taxa de crescimento de uma população, maior o percentual da mesma que se pode explorar. Exatamente. Espécie, eu estou falando do grupo como um todo. E espécime é o indivíduo, tá? É cada um dos indivíduos daquela espécie. Muito bem, Eliezer, obrigada aí pela dica. Tá? Então, gente, olha, quanto maior for a taxa de crescimento de uma população, quanto mais indivíduos eu tiver, maior vai ser o percentual da mesma que se pode explorar, tá? E quando ocorrer, então, o estímulo de crescimento, né? Vai ocorrer, ele ocorre, então, aumentando-se o volume dos recursos essenciais disponíveis para os animais. Então, se eu aumento os recursos que são disponíveis, eu vou ter o quê? Eu vou estimular o crescimento dessa população, eu vou ter cada vez mais indivíduos, tá? E para que eu evite esse aumento desorganizado, desordenado da minha população, eu vou remover uma parcela da população, tá?